Hoje, 3 de maio de 2020, Barragem Mãe de Água se nivela com Açuda Estevro Marinho, nesse exato momento. Veja aí as imagens. E aí, está nivelada, a barragem aqui, ao lado da barragem da Estevro Marinho, como é que está? Hoje, formando-se assim o Complexo Porrema Mãe de Água, hoje com o volume total, geral, dos dois Açudos e 684 milhões de metros por mais e 684 milhões de metros por mais. Isso é uma capacidade total. E aí